Estamos de volta falando sobre autoimagem. Você está feliz com a sua autoimagem? Já deu para fazer uma pequena revisão? Você lembra do que ouvia na infância? Você carrega até hoje aquelas imagens que só trouxeram sofrimento, aborrecimento? Você imagina o seguinte, uma pessoa pode ser bonita, interessante e se sentir inadequada por causa das coisas que ela ouviu na infância. A criança é muito plástica, então ela escuta o que os pais falam como verdade. Então, por exemplo, a menina ou o menino fez uma coisa errada. Em vez de a mãe falar, olha, isso está errado, faça desse ou daquele jeito. A mãe fala, você é errada, você é imbecil, você é feia. Alguns pais usam muito essa palavra. Mesmo que ela seja bonita, ela começa a se categorizar, a se autoconceituar como sendo feia. Aí passa o tempo, ela chega na adolescência, ela se interessa por alguém, alguém se interessa por ela, ela quer namorar, mas lá dentro vem um frio que consome ela. Ela tem o desejo, ela sabe que está sendo olhada por alguém, indesejada, que quer namorar com ela, mas ela sente uma coisa que paralisa, que traz um medo, uma insegurança. Por quê? Aquela ideia da mãe, aquelas falas da mãe, você é feia, você é feia, faz ela acreditar que ela é feia, que ela é inadequada. Aí, o que ela vai fazer? A pessoa que está paquerando ela, ela vai dar uma interpretação. Aquela pessoa está querendo se aproveitar de mim. Eu sei que eu sou feia, como que ela vai gostar de mim? Ela dá um jeito, dá um nó na situação, tenta encaixar naquilo que ela ouviu falar, naquilo que a mãe dizia sobre ela. Olha o que nós fazemos. Agora é interessante, você veja, para nós reencarnacionistas, a personalidade atual, ela, quando é formada, recebe a influência das várias personalidades que nós tivemos em outras vidas. São as nossas características dominantes que nós trazemos, como as características da vida atual nós vamos levar para outras existências. Então, você imagina o seguinte, numa vida passada, a pessoa teve uma vida de doenças, dificuldades, sofrimentos, às vezes as condições eram precárias, tudo era difícil, ela poderia ter uma doença, uma deformação, e aquilo forma a imagem. Ela tem a imagem da vida passada. Qual é a imagem? Ela pode ter a imagem de deformada, de doente, de incompetente. Enfim, e aí o que acontece? Quando ela reencarna na existência atual, ela pode passar por uma experiência diferente do que foi a vida anterior. Se a vida anterior foi de deficiência, doença, dificuldade de restrição, essa pode ser numa condição mais favorável. Depende, mas aqui nós estamos só hipotetizando, é uma hipótese. Então, veja bem, a pessoa hoje reencarna numa condição favorável, a família dá uma boa educação, ela consegue uma formação legal e um emprego que pode trazer um sucesso na vida dela. Muito bem. Aí, quando a pessoa está engajada no mercado de trabalho, ela é reconhecida pela sua capacidade, pela sua formação, ela tem sentimentos de inadequação. Porque o sentimento do passado, daquela imagem de incompetência, começa a permear a imagem da vida presente. Isso é muito comum. E a pessoa não se conforma, mas não é possível, eu tenho uma boa formação, eu sei que eu sou capaz, mas eu tenho um sentimento de que eu vou errar, de que eu não consigo fazer as coisas, muito grande. Olha só como os reflexos do passado começam a permear a personalidade presente. O oposto também. Você pega uma pessoa que hoje, na vida atual, está numa condição bastante restrita, humilde, ela não tem uma boa formação, não tem uma boa carreira, não teve uma boa educação, mas é uma pessoa que tem uma força presencial, ela impõe respeito, ela tem uma capacidade de lidar com as situações mais embaraçadas, mesmo não tendo formação nenhuma. Por que isso? É o reflexo das conquistas anteriores. Então ela pode ter tido um cargo, uma situação de comando, de autoridade, de poder, de conhecimento no passado, e hoje ela está passando por uma prova de restrições, limites, para aprender alguma coisa, mas mesmo assim, aquelas conquistas anteriores, elas vão permear a personalidade atual. O que nós devemos fazer? No caso anterior, onde os reflexos doentios do passado, ele interage conosco na vida atual, ele permeia, tem que ser superado. Tem que prevalecer a personalidade atual. Não deixando aquelas doenças ou aquela imagem distorcida a tomar conta da vida atual. E nesse outro caso, segundo, que o indivíduo no passado, ele teve grandes possibilidades e hoje ele está numa condição humilde, limitada, ele tem que cultivar esses valores, essa capacidade, para lidar com a sua existência. e esses talentos poderão ajudá-lo a mudar situações, a melhorar a sua condição existencial. Nós não devemos eliminar as nossas qualidades, os nossos talentos. Eles são conquistas nossas que vamos carregar por várias existências. Pensa nisso. Trabalhe a sua autoimagem. Se você está carregando a imagem que alguém colocou na sua cabeça, de incapaz, de inadequado, muda. Começa a apreciar os seus valores. Eu sou adequado, eu sou inteligente, eu sou esforçado, etc. Isso não é só um truque mental. São pensamentos casados com as nossas ações que querem acertar, os desejos de acertar. Então, vamos pensar nesse sentido. E não simplesmente se encher de pensamentos positivos e ter comportamentos incoerentes com aquilo. Não vai resolver nada. Nós temos que ter coerência, consistência em nosso comportamento. E assim, você vai poder, então, andar, seguir a sua existência com a imagem que você formou, que é mais fidedigna do que aquilo que os outros disseram para você. Ok? Eu agradeço aí a presença de vocês. Nós estamos terminando o programa. Se você quiser fazer pergunta dos assuntos que tratamos aqui, você pode mandar e-mail para descomplicando arroba tvmundomaior.com.br e pode entrar no site para assistir a programação no www.tvmundomaior.com.br Tenha uma boa semana, boas reflexões e, olha, descomplica a vida, hein? Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintal